A gente colocou agora há pouco a matéria de um roubo numa parcelaria na zona norte da cidade. Muitas pessoas, eu recebo reclamações diárias de moradores daquela região pedindo mais policiamento, reclamando da falta de viaturas. Algumas pessoas acham que até é culpa da polícia militar. Aí você vai entender nessa matéria o que não é. Você sabe por quê? Roda aí e depois a gente conversa. A zona norte de Londrina tem hoje mais de 200 mil habitantes. A região cresceu de forma gigantesca nas últimas duas décadas. Com o crescimento populacional, aumentou também o número de crimes, principalmente roubos. A onda de assaltos tem tirado o sossego dos moradores. Nas últimas semanas, várias manifestações foram realizadas na região e o pedido era sempre o mesmo. É o solicitação de viaturas, caso não tenha viatura, um policiamento a pé. Enfim, o que for necessário para que traga uma solução para a violência que está acontecendo aqui em nosso bairro. Mas esse pedido parece estar longe de ser solucionado. A polícia militar que atende a região norte sofre com a falta de viaturas. Só na sede da 4ª Companhia Independente, nós encontramos 11 viaturas paradas. Todas por falta de manutenção. São veículos de várias marcas e modelos que estão paradas há meses. Essa pageira, por exemplo, é ano 2015 e há mais de dois meses está sem rodar. Nós procuramos o comando da companhia para se pronunciar a respeito dessas viaturas que estão paradas. Mas ninguém quis falar sobre o caso. Recebemos informações que apenas a Secretaria de Segurança Pública do Estado pode falar a respeito. Na semana passada, em uma visita do governador Beto Richa em Londrina, ele deu essa versão sobre a falta de estrutura da Polícia Militar. Nós temos um problema também com algumas oficinas de manutenção dessas viaturas, que não está com aquela agilidade que nós precisamos. Também a burocracia da administração pública não é falta de recursos. E nós já anunciamos, além da regularização desse serviço, a compra de mais viaturas. Até mil viaturas já estão autorizadas a compra, agora o processo solicitatório e a distribuição em todas as regiões por onde ainda precisa de mais viaturas. Nessa oficina no centro da cidade, outras quatro viaturas estavam aguardando conserto. Se eu entendi bem, o governador Beto Richa falou nessa entrevista, só se eu não estou legal, eu não ouvi muito bem. Mas eu entendi que ele falou assim que não é falta de recursos. Se não é falta de recursos, quer dizer que não é falta de dinheiro. Não é. Tem dinheiro então? Então vocês têm que, olha, vocês, pelo amor de Deus, então vamos pegar o responsável para ele explicar para nós se o governador do estado falou na entrevista que não é falta de recursos, como que explica essas viaturas mofando em oficinas de Londrina? Explica para mim. Tem viaturas que já faz meses que a gente passa no mesmo local, elas estão lá da mesma forma, da mesma forma. Você viu aquelas viaturas da 4ª Companhia Independente? São 11 no total. Daí você procura um, procura outro, ah, não, é porque o problema é na oficina, a oficina não arruma. Não arruma por quê? É culpa da oficina? Não, é porque não tem recebido. Quem trabalha de graça? Nem relógio. Nem relógio trabalha de graça. De graça, nem injeção na testa, né? Então, o que acontece é o seguinte, algumas oficinas que eram conveniadas com o governo do estado, ou seja, que eram pagas para dar manutenção a essas viaturas, não têm recebido. Não têm recebido. Pelo menos é a informação que a gente tem. Não recebe, mas não vou fazer o serviço. Algumas até faziam. Mas a outra já virou um rolo desgramado aqui em Londrina no ano passado, um escândalo, um rolo tremendo de superfaturamento, de gente ganhando em cima. Uma viatura que o pneuzinho custava trezentão, saía lá por mil e quinhentos, um monte de gente ganhando dinheiro aí, todo mundo sabe. Ah, deu um rolo tremendo por causa daquilo. Mas agora não, parece que deu normalizada. É, normalizada entre aspas, porque agora você não acha lugar mais para arrumar essas viaturas. Quarta cia, nós somos lá onze. Onze viaturas paradas. Você sabe quanto que custa uma Pajero? Aquela Pajero? Olha, não custa menos de 80 mil reais. Dificilmente uma Pajero custa menos de 80 mil reais. É uma viatura 2015, nós estamos em 2016, ela tem um ano de osso. Ela tem um ano, está lá na sede da 4ª Companhia Independente, era uma das melhores viaturas que tinha, o pessoal da Rotam trabalhava. Ela está parada há mais de dois meses lá. Mas por quê? A gente até perguntou, mas qual que é o problema? Todo mundo já começa a gaguejar, não fala, não pode falar. Entendeu? Aliás, a gente não pode nem entrar, nós fizemos essas imagens da rua. E lá, e lá e mostrar pertinho da viatura, não pode, não pode. E a gente respeita, entendeu? Não é a nossa casa. Então, entra lá, você é liberado. Liberado, pode entrar aqui, pode filmar, beleza. Não pode, a gente respeita. Lá da rua, espaço público, você faz a imagem. Aqui dentro não pode. E isso a gente respeita, respeite muito. Agora, a gente tem que falar isso aqui. Tem que falar. Não dá para ficar dessa forma. Entendeu? Isso aqui é numa oficina, numa oficina no centro. Você encontra as outras várias viaturas que estão paradas lá no 5º Batalhão. A gente não foi lá no 5º Batalhão, nós fizemos só com relação à 4ª C. Essas daqui são do 5º Batalhão que nós encontramos ali na área central. Agora, lá no 5º Batalhão tem um monte quebrada. Na 4ª C tem 11 lá, mofando. Você imagina uma pagina 2015, mofando lá, porque o governo do Estado não libera dinheiro para fazer a manutenção, manutenção simples até. Vai apodrecer aquela viatura. O nosso dinheiro está indo para o ralo, está indo para o lixo. E daí, o governador falou, não é falta de recursos. Então, qual é o problema? Então, me explica. Porque o idiota aqui não está entendendo nada. A população não está entendendo. Se tem dinheiro, cadê esse dinheiro? Por que essas viaturas estão quebradas há meses sem estarem rodando? Por que outras viaturas novas não chegam aqui na cidade de Londrina? Ou é só miguelagem? Ou é só conversa fiada para aparecer na televisão? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.